Boa noite, boa noite a todos, o nosso irmão Ricardo disse que eu sou muito didático, mas nessa palestra de hoje não é possível ser didático, porque ela funciona como um quebra-cabeça. Para falar sobre os templários, nós abarcamos desde 960 antes de Cristo, quando foi erguido o primeiro templo em honra ao Deus único de Israel, o chamado templo do rei Salomão, passamos pelos essênios, que vão mais ou menos de 70 antes de Cristo a 70 depois de Cristo, entramos na ordem dos cavaleiros templários, que começa em 1118, passamos pelas cruzadas, que começa um pouco antes e vamos finalizando até chegar nos dias de hoje. Então é uma palestra tipo puzzle, quebra-cabeça. Eu vou começar pelo começo, mas depois nós não vamos seguir uma linha reta, vamos pulando um pouquinho, eu peço a compreensão de todos, outros, porque o assunto é complexo. Bom, esse é o emblema do Grande Oriente de São Paulo, a maçonaria paulista, uma das divisões da maçonaria paulista. Nós temos duas divisões principais e mais algumas ainda. O Grande Oriente de São Paulo, que é filiado ao Grande Oriente do Brasil, Brasil, a Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo, que tem uma jurisdição estadual e o Grande Oriente paulista e outras ordens maçônicas. Mas mesmo na Grande Loja, que não leva a palavra Oriente na sua, no seu emblema, o Oriente existe como conceito dentro da maçonaria. O que que é o Oriente? Oriente não é Oriente Médio, é o lugar onde nasce o sol. O Oriente, os maçons, através de uma rica simbologia, eles afirmam que a luz, e a luz também não é só a luz material, a luz espiritual, ela nasce no Oriente, assim como o sol nasce no Oriente e ilumina em direção ao ocidente, sempre. A frase em latim é ex-oriente luz, a luz vem do oriente. Nos templos maçônicos, como nós estamos vendo aí, o oriente é onde sentam os dirigentes da loja. E acima da cadeira do presidente da loja está, não dá para se ver direito aqui, mas o olho que tudo vê, que é uma representação da divindade. Da divindade, nome de sua religião, aquela divindade. Deus, Jeová, Javé, Bramá, Tupã. É da divindade que a luz vem, portanto, do oriente. Então, o templo maçônico, ele representa um universo em miniatura. Existe uma outra frase muito usada na maçonaria, de que o templo é um universo, e o universo é um templo. Por isso, em volta, nas paredes, nós temos os signos do zodíaco, como se fosse mesmo um universo. O teto, ele, quem já entrou numa loja maçônica, percebe que no teto tem estrelas, é a representação do céu. E embaixo, aquele mosaico de cores contrastantes, preto e branco, representa a matéria, a terra, a dualidade do plano manifestado. Bom, o que tem isso a ver com templários? Nós vamos chegando lá. 960 anos antes de Cristo, o rei Salomão resolveu construir um templo. Esse templo tinha sido ordenado, segundo o Antigo Testamento, em Reis 1 e 2, livros do Antigo Testamento, né? Por Deus, num sonho ao rei Davi. E o rei Davi não conseguiu construir esse templo. Guerras, problemas com vizinhos, sempre acabaram protelando essa construção, que foi retomada pelo seu filho, o Salomão. É interessante notar que na iconografia, nas imagens, a gente sempre vê o rei Davi, jovem, lutando contra Golias, e o rei Salomão, já um senhor velho, né? E parece que o Salomão é o pai do Davi, mas é o contrário. Davi é como D. Pedro I e D. Pedro II, né? Então, o rei Salomão, ele resolveu construir um templo. E ele tinha dinheiro para isso. O rei Salomão foi considerado o rei mais poderoso, o mais rico de Israel. Ele conseguia, ele tinha as minas de ouro. Tem até um romance, As Minas do Rei Salomão, que depois foi transformado em filme, né? Ele conseguiu reunir todo o povo de Israel. E com grande trabalho e esforço a juntar tesouros enormes. Uma parte foi gasta na construção desse templo, a outra parte permaneceu no templo. No templo foi colocada a Arca da Aliança, protegida por dois querubins. Era um lugar sagrado, chamado Santo dos Santos, onde só se entrava uma vez por ano o sumo sacerdote para pronunciar o nome de Deus. E ao pronunciar o nome de Deus, a plateia, os outros que estavam no templo, né? Faziam enormes ruídos para que ninguém ouvisse o nome de Deus. Porque só o sumo sacerdote sabia qual era esse nome. Esse é um desenho que nos dá uma ideia, segundo a descrição bíblica, do que foi o templo do Rei Salomão. A grandeza, né? A grandeza, a imponência, a majestade dessa construção, não judeu. Irã Habif, que é uma figura muito importante na maçonaria. E esse templo, o templo do Rei Salomão, ele foi destruído mais ou menos no ano 500 a.C., quando Nabucodonosor invadiu Israel. A partir das ruínas desse primeiro templo, foi construído um segundo templo, o segundo templo do Rei Salomão, pelos judeus, por Israel, né? Que durou até um pouco antes da época de Cristo. Quando houve a revolta dos judeus, isso é narrado pelo historiador José, e o exército romano, então, arrasou com aquele templo. Jesus mesmo dizia, né? Que desse templo não sobrará pedra sobre pedra, né? As ruínas do posto califa, Oman, construiu a mesquita, mais ou menos em cima do templo. Essa é a mesquita de Oman. E aqui as ruínas do templo, do segundo templo, do terceiro. Desculpe, porque eu ainda vou falar um pouquinho do templo de Herodes. Nós vemos aqui o Muro das Lamentações. Que existe até hoje lá, essas ruínas, né? É onde o povo judeu, os judeus, os hebreus, eles vão lá se lamentar da perda desse templo, né? E de outras coisas mais. É uma tradição judaica. Sobre esse segundo templo, erguido 500 anos antes de Cristo, que foi destruído na época de Jesus, um pouco antes dele, né? Herodes mandou construir o templo de Herodes, no mesmo local. Então, houve três templos, no mesmo local. E também esse daí, na revolta de Massada, acabou indo para o brejo, né? Sobraram essas ruínas. Bom, agora nós deixamos de lado o templo de Israel e vamos falar sobre os templários e as cruzadas. Muitos confundem cruzadas ou cruzados e templários. E, no entanto, eles foram bem diferentes. A única coisa que os torna próximos é a missão. A missão inicial dos cruzados era libertar a Terra Santa. E o Islã intolerante não permitia a visitação dos lugares sagrados onde viveu e morreu Jesus. Então, se organizavam a partir do povo, da igreja, exércitos. Mas não seria um exército, seria um monte de gente, né? Com espadas, mas vamos lá libertar. E conseguiram. Então, a primeira cruzada aconteceu em 1096 e foi até 1099. Quando eles conseguiram expulsar os islamitas, os muçulmanos, da região, e se estabeleceu um reino cristão nessa área. Foi o reino do imperador Baldwin, ou Balduino, como alguns dizem. E a segunda cruzada, em azul, lá, ela aconteceu em 1147 a 1149. Houve, na verdade, nove cruzadas. A última, a nona, foi em 1271 a 1272. Então, as cruzadas, e no meio delas, surge, em 1118, a fundação da ordem dos cavaleiros pobres do templo do rei Salomão. Ou a ordem dos templários, como é conhecida, ou os templários, simplesmente. Vocês vejam que foi depois da primeira cruzada. E como aconteceu essa ordem? Alguns cavaleiros nobres da França, da região de Champagne, resolveram ir até a Terra Santa, que, no momento, se encontrava sob o domínio cristão, com o rei Baldwin, e pediram para o rei Baldwin, para estabelecer-se, em algum lugar, nas ruínas do templo do rei Salomão. O rei Baldwin ofereceu a eles o antigo estábulo, onde se guardavam os cavalos do rei Salomão e de todos os que o sucederam. E lá, então, eles, em nove cavaleiros, nove apenas nobres, ficaram durante dez anos. Esse período é completamente desconhecido o que foi feito nesses dez anos que eles permaneceram lá. O que nós sabemos apenas é que, numa tradição da Idade Média, cada senhor, cada dono de um condado, de um baronato, de um reino, enfim, cada feudal, ele... Bom, eles construíram trezentas igrejas, trezentas comanderias, com igrejas anexas, durante todas essas rotas. Quem eram os construtores de igrejas, catedrais, pontes, castelos, fortalezas, na época? Eram os maçons. Maçom, para aqueles que não têm contato com a ordem, significa pedreiro. A maçonaria é a herdeira da tradição dos construtores da Antiguidade. Então, eles contratavam pedreiros. Vocês vejam que, até hoje, a gente fala em loja maçônica, e na área da construção, se fala em alojamento. Na maçonaria, nós temos aprendizes, companheiros e mestres. E na área da construção, nós temos o servente, o oficial e o mestre de obras. Então, seguindo essa tradição, a maçonaria moderna surgiu. Mas, naquela época, a maçonaria era operativa, hoje é especulativa. Hoje, os maçons não se dedicam mais a construir coisas externas. Se busca a construção do templo interior. Naquela época, não. Procuravam a construção mesmo. E tinham também lá as suas filosofias, todas baseadas em coisas comuns aos construtores. Então, para um grupo de construtores, o que seria Deus? Seria um grande arquiteto do universo. É o nome que permanece até hoje na maçonaria. E o que seria um esquadro? Um esquadro é um instrumento duro, que só dá ângulos retos. E um compasso. O compasso faz qualquer movimento. Então, o esquadro passa a representar simbolicamente para os maçons Deus, ou a espiritualidade, e o esquadro, a matéria. Um limitado, outro ilimitado. Bom, então, houve um contato muito grande de maçons, pedreiros, que construíram essas comandeirias e essas igrejas e os templários. Há uma relação entre templários e maçonaria que começa justamente aí. O cavaleiro templário, ele usava armadura, espada e tinha um avental branco com uma cruz, uma cruz característica que até hoje é conhecida como cruz templária. esse Hugues de Paiens foi o fundador da ordem. Aquele primeiro nobre da região de Champagne, na França, que é cavaleiro andante, foi até lá, pediu para o rei Baldwin, que queria se organizar, tal, foi oferecido a ele lá as cocheiras, as cavalariças das ruínas do templo do rei Salomão, e lá ele iniciou a criação dessa horte. Aqui nós vemos gravuras antigas, provavelmente da época, mostrando um peregrino e a proteção que ele recebia dos cavaleiros templários durante o percurso, durante a peregrinação até as Terras Santas. os templários foram crescendo, se organizando, se tornando uma organização muito poderosa, conforme nós falamos, se transformaram em grandes guerreiros, dizem que cada cavaleiro templário valia por dez soldados inimigos. Por quê? Porque eles eram mais fortes, mais musculosos, mais hábeis? Não. Porque, pela primeira vez na história, se uniu a religião e o militarismo, a fé. Eles lutavam por um ideal, ao passo que os exércitos, todo mundo sabe, lutam por dinheiro, principalmente na Idade Média, mercenários. e um mercenário, ele vale um décimo de alguém que luta por um ideal. Os templários e os pedreiros, ou os templários e os maçons, construíram esse tipo de coisa. Esse é um castelo. Isso é uma comanderia templária. Outra. Essa é bem famosa, é de Rosalind. A cruz templária e o escudo deles mostrava sempre dois cavaleiros em um cavalo. eles tinham, na época, para ter um cavalo para cada dois cavaleiros templários, é porque eles tinham muitos cavalos. Nenhum exército, na época, conseguia ter isso daí. Tanto que os exércitos muçulmanos do Islã, eles tinham divisão de cavalaria, como até hoje existe, então, alguns a cavalo e o resto infantaria, pé. Os templários conseguiram ter, para cada dois cavaleiros, um cavalo. você imagine o que significa isso em termos de valor e riqueza na Idade Média. Bom, aí eu já estou adiantando, que Jacques de Molay foi o último grão-mestre templário no ano de 1314, ele foi para a fogueira. E por que que aconteceu isso? Porque os templários se tornaram tão poderosos que começaram a emprestar dinheiro para a igreja e para o rei da França. O rei Filipe, o belo de a França, estava endividado até pescoço com dívidas com os templários. E o papa também, pediam dinheiro emprestado, os templários davam. Eles tinham muito dinheiro. Aí, resolveram se unir o papa e o rei da França e numa noite de sexta-feira foram lá, prenderam todos os templários a traição de surpresa, se fazendo passar por amigos, porque eram amigos. E assim se extinguiu na França a ordem dos templários. Jacques de Molay foi preso e, depois de sete anos, condenado à fogueira. Acusação contra ele de que eles adoravam uma cabeça lá, sem que ninguém sabia o que era, tinha o nome de Bafomé. Então, tem muita coisa. Esses documentos existem no Vaticano, no Vaticano. Só que todos os documentos que existem são os da igreja que acusam os templários. Não há nenhum documento em defesa dos templários. A gente precisa imaginar, então, na época da Inquisição, se mentia muito, não é? para acabar com os templários, eles, a igreja acabou falando um monte lá que não era bem aquilo, não é? Quanto à cabeça que eles adoravam e que chamavam de Bafomé, existe, hoje em dia, uma quase unanimidade em se crer que era o Santo Sudário. Santo Sudário, na época, ele esteve em poder dos templários durante todos esses anos, durante quase um século. E o Santo Sudário era enrolado de modo que só aparecia a face de Jesus e eles adoravam isso. Agora, na hora de mandar isso para a fogueira, diz, não, adoravam uma cabeça cortada e dava o nome de Bafomé. Bafomé em anagrama significa sabedoria, é Sofia em hebraico ou em aramaico. Quanto ao escudo que eles tinham, que mostrava um cavalo e dois cavaleiros montados, acabaram sendo acusados de sodomia também, homossexualismo e coisas assim. Bom, e com tudo isso daí, eles foram exterminados, principalmente na França. Muitos conseguiram fugir e foram procurar outros lugares. Um dos lugares que eles encontraram refúgio foi na maçonaria. encontraram refúgio também na Ordem Rosa Cruz, mais tarde, em várias associações e instituições esotéricas longe da igreja que os perseguia. agora pulamos para 1945, pouco tempo atrás, no Mar Morto, Mar Morto fica lá perto, é onde moravam, viviam uma seita judaica conhecida como os essênios. Os essênios, o povo de Israel estava dividido em várias tribos, sempre houve muita divisão, os fariseus, os samaritanos, enfim, e os essênios eram uma comunidade judaica que se estabeleceu às margens do Mar Morto e que se dedicava a curas, por isso eles eram chamados também de terapeutas, médicos, médicos tanto da matéria como do espírito e levavam uma vida muito simples com orações, jejuns, hábitos de pureza, dedicação a Deus, prática de virtudes, etc e tal. Alguns dizem, mas não há nada provado, que Jesus, o Cristo, viveu entre eles. O Mar Morto é um dos lugares mais baixos da Terra. Ele está, me parece que 400 metros abaixo do nível do mar. E por que que o mar não cobre? porque tem uma cadeia de montanhas separando o mar do Mar Morto, o Oceano do Mar Morto. Então, tem um pouco de água lá, é salgada, a água é tão salgada que uma pessoa não consegue morrer afogada lá. Você flutua no Mar Morto de tanto sal que tem na água. e é isso daí. Não tem vegetação, é deserto e é uma região cheia de cavernas. se vocês notarem, aqui tem uma caverna, outra, 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 aqui, aqui, em todo lugar tem, nas rochas, elas são furadas, né, e se abrem para dentro. Então, em 1945, nessa região, esses dois irmãos, irmãos Juma, pastores de cabras, porque lá a única coisa que dá para criar é cabra, não tem mais nenhuma outra atividade para sobreviver. Ele, um deles, foi, uma cabra se desviou do rebanho e ele foi atrás da cabra, começou a subir e tal, a cabra entrou em uma dessas cavernas, né, que tinha um buraco escuro, fundo, e, então, ele quis saber a profundidade desse buraco para ver se entrava ou não. Ele pegou uma pedra e jogou lá dentro do buraco e fez um barulho como se ela, a pedra, não caísse na areia ou em outra pedra lá no fundo, mas num jarro, em alguma coisa de cerâmica. Aí ele ficou curioso, né, imagine, numa terra onde se fala de Alibaba, e os 40 ladrões, os tesouros lá de Aladim, né, a lâmpada mágica, né, ele passou a imaginar alguma coisa que tivesse lá dentro. E ele desceu e encontrou realmente um jarro, um vaso de barro de mais ou menos um metro de altura. Ele tocou, destampou, e, para a decepção dele, tinha uns pedaços de couro enrolados lá. pensei que tinha tanto tesouro aqui, joias, coisas, uns pedaços de couro. Bom, vou levar lá para minha família, a gente vai ver o que faz com esse couro. Ele levou lá para a família dele. E lá acharam que seria muito bom aquilo lá para forrar as sandálias, fazer uma espécie de, como é que a gente chama? Palmilha. Palmilhas para forrar as sandálias. E começaram a recortar, mas tinha muito. Depois eles descobriram mais vasos lá também, com mais pedaços de couro. E aí resolveram vender. Foram até a região mais próxima, habitada, e lá trocaram aquele monte de couro por um saco de laranjas. o novo dono pôs esse couro, porque achou que estava muito úmido, era sapateiro ele, então ele estendeu varais e pôs os couros lá para tomar sol para tirar o mofo. Aí passou alguém que entendia um pouquinho mais das coisas e disse, espera aí, isso daí não é pedaço de couro, isso daí é manuscrito e deve ser bem antigo. comprou, arrematou o lote e assim foi indo de mão em mão até que chegou no esse é o pedaço de couro. chegou no arquimandrita Atanásio Samuel, uma espécie de arcebispo da igreja católica ortodoxa da região. Esse Atanásio aí, quando viu aquilo, ele conhecia as coisas, disse, nossa, isso daqui deve ter quase dois mil anos, esses pergaminhos, pelo tipo de escrita, o que ele fez? Como documentos históricos não podem ser vendidos, aqui no Brasil também, se você achar um tesouro de espadas e moedas antigas, passa a ser propriedade do governo, do Estado, lá também. Então, ele escondeu na cueca, como já é tradição fazer aqui no Brasil, e foi para os Estados Unidos. Chegando lá, ele anunciou no Times a venda desses documentos, que ele nem sabia exatamente o que era, mas sabia que era muito antigo e muito valioso, por 250 mil dólares. E a sorte é que esse homem, Igael Yadim, historiador judeu da Universidade de Israel, viu aquele anúncio, foi lá e arrematou. E hoje em dia, então, todos esses documentos passaram a fazer parte do Museu dos Manuscritos de Israel. Construíram um edifício imponente onde eles estão até hoje. Estão todos aí. bom, mas onde eu quero chegar? Calma, pessoal, a gente vai unir esse quebra-cabeça, não é? Depois que esses documentos foram descobertos, os primeiros, aquela região do Mar Morto virou o que a gente vê nos filmes de Faroeste, quando descobriram ouro lá no oeste dos Estados Unidos. Então, todo mundo correu para lá. Aventureiros, cientistas, pesquisadores, gente séria, comerciantes, gente não séria, todo mundo querendo descobrir. e descobriram 13 cavernas com documentos, utensílios, até um esqueleto encontraram numa dessas cavernas que muitos acharam que poderia ser do mestre da justiça que é o Jesus Cristo que viveu entre os essênios. Mas depois se descartou essa possibilidade. Mas encontraram muita coisa, tanto que deu para formar um museu. e na caverna eles foram classificando a caverna número 1 onde foram encontrados os primeiros, número 2, na caverna número 3 encontraram uma coisa inusitada. Um pergaminho de cobre. Porque todos os outros eram pergaminhos feitos em couro de animais. Gravado. totalmente gravado. Mas indecifrável. Estava tudo grudado, cheio de zinabre. E levaram mais de 20 anos para criar uma tecnologia em Londres para separar essas placas e tentar decifrar o que estava escrito. O mundo acompanhou isso daí, curioso. O mundo da arqueologia, da antropologia, dos estudiosos de religiões. O que será que está... Porque o cobre naquela época era valiosíssimo. Então, para escrever em folhas de cobre, precisaria ser alguma coisa muito importante mesmo. Alguma coisa que valesse a pena de preservar. e quando conseguiram separar isso daí, decifraram o que estava escrito, acharam estranho. Era uma lista enorme de locais onde estavam escondidos tesouros. Então, traduzindo o que está escrito lá em tal lugar, lugar, na cisterna onde os cavalos do califa bebem água, andando dez passos, está cavando, nós vamos encontrar uma tonelada de prata. Em tal lugar onde o riacho deságua, não sei o quê, duas toneladas de ouro, moedas de ouro, não sei o quê, tesouros enormes, avaliados em bilhões. Só que depois de dois mil anos, onde que eram esses lugares que tinham que andar perto, chegar até uma árvore, a árvore já não estava mais lá, já não tinha mais cavalo, já não tinha mais nada. O riacho foi desviado, foi canalizado. então não conseguiram encontrar nada. Esse é um pergaminho de cobre restaurado. E aí o que que se começou a imaginar quem é que esteve nesses locais? Os cavaleiros templários. Eles, a organização nasceu nas cavalariças do templo do rei Salomão. os essênios viviam lá perto, no mar morto. Desde o rei Salomão, que tinha tesouros incalculáveis, nunca se soube o que que foram feitos desses tesouros. Isso daí passou depois para o segundo templo, para o terceiro templo. Provavelmente, esses dez cavaleiros, esses nove cavaleiros que ficaram dez anos lá, ficaram fuçando até descobrir esses tesouros. E com eles se construiu, se constituiu a ordem dos templários. Então, é por isso que eu quis mostrar tudo isso. E a ordem dos templários não terminou. Ela terminou oficialmente na França, eles foram perseguidos, foram mortos, mas muitos fugiram e vieram a se estabelecer. Alguns na Irlanda e deram origem à maçonaria da Escócia, deram origem ao rito escoceso antigo e aceito da maçonaria e outros foram para Portugal e tiveram uma boa acolhida da coroa portuguesa os templários conheciam eles protegiam os peregrinos por rotas terrestres e marítimas. Então, eles tinham também uma frota templária e parte dessa frota acabou indo para Portugal. Acabou indo parar em Portugal e 1417 com esses conhecimentos templários e com o acréscimo dessas frotas o infante Dom Henrique funda a escola de Sagres. Uma escola de tecnologia marítima que desemboca nos grandes descobrimentos. vocês vejam a posição privilegiada de Sagres e a escola e os castelos templários que começaram a ser construídos em Portugal Tomar e outros. Vejam sempre presente a cruz templária agora com um novo nome a Ordem de Cristo. Na Torre de Belém construída em 1500 aproximadamente também por inspiração templária essa torre foi construída com o pretexto externo de prestar ajuda humanitária todo e qualquer embarcação navio que precisasse de alguma ajuda era só chegar até a torre lá que eles consertavam o navio atendiam os feridos derravam os mortos que houvesse no navio davam alimentos para quem tivesse fome propósitos humanitários mas na verdade não era bem assim o propósito oculto da construção da torre de belém era espionar a tecnologia estrangeira então o navio vindo lá da sei lá de qualquer parte do mundo né ele precisando de auxílio aportava na torre de belém lá recebia consertava tudo mais mas eles observavam tudo como é que era a tecnologia da época foi assim com a torre de belém e a escola de sagres que se conseguiram avançar tanto na arte da navegação e isso daí vai desembocar na descoberta do Brasil vocês vejam os navios com a ordem de Cristo né e não com a bandeira da coroa portuguesa inclusive os que chegaram ao Brasil né isso redonda na descoberta do Brasil pela ordem de Cristo que são os cavaleiros templários com outro nome bom aqui no Brasil os templários então me parece que nada acontece por acaso nesse mundo né toda essa história a partir da fenícia que cedeu um arquiteto para que o rei salomão construísse o templo e todos esses desdobramentos isso daí é uma missão é uma missão não de um homem não de uma geração não de um país seria um desígnio de alguma força maior de alguma lei superior né porque a luz vem do oriente e ela tem que chegar ao ocidente no começo nós falamos isso né a maçonaria sempre acreditou nisso e outras escolas iniciáticas também acreditam nisso swenborg também afirmava isso então vocês veem que a civilização a luz o progresso chegou do oriente ao ocidente através dos templários e continua aqui dom bosco ele teve visões de que aqui no brasil seria o futuro do mundo e chico xavier também escreveu até um livro né brasil coração do pátria do evangelho coração do mundo dizendo que aqui é a terra prometida aqui florescerá a nova civilização então apesar de todos os percalços que nós estamos passando em política e tudo mais aqui é a terra do futuro eu vou abrir um adendo aqui eu queria comentar algumas coisas mas não gravar é possível não depois eu falo quando terminar a palestra a bandeira da cidade de São Paulo com um lema muito forte para os templários não sou conduzido conduzo os templários gostavam dessas frases fortes na bandeira deles estava escrito não por nós senhor mas para a tua glória Helena Petrovna Blavatsky tem uma frase que eu copiei do seu livro a síntese da doutrina secreta onde ela fala das civilizações ou raças que virão posteriormente segundo a teosofia nós estamos na quinta raça na quinta subraça da quinta raça eu quero só deixar claro que raça aqui não é etnia todos nós que estamos no momento vivo sobre o planeta terra e temos o estado de consciência da quinta raça é estado de consciência não é etnia então a madame Blavatsky ela afirma o seguinte a América tem o karma eu até diria o dharma a missão por isso que eu pus missão templária em cima dissemear a futura sexta raça maior e mais gloriosa que todas as que conhecemos até agora os climas mudarão e já começaram a mudar então me parece que é uma missão mas como eu disse não a missão de um homem de uma nação de uma época é um dos objetivos da evolução planetária que a luz venha do oriente para o ocidente e está chegando aqui era isso que eu tinha a dizer obrigado então obrigado a gente deixa aberto não sei para perguntas não é se alguém gostaria de fazer uma pergunta esclarecer gostaria que fosse usado o microfone para todos pudessem participar boa noite sobre o detalhe daquela descoberta daquele livro de cobre com o enriquecimento dos templários como aconteceu isso porque como o senhor está falando que foi descoberto talvez por eles aquelas grandes fortunas que estavam naquele livro de cobre bom esses documentos esses pergaminhos de cobre numa das listas tem uma parte lá que não está meio rasgada então fica sujeito a várias interpretações mas uma das interpretações é que na própria lista já assinala-se que há uma cópia dessa lista em local bem guardado um local bem guardado talvez não seja exatamente uma daquelas grutas mas talvez na época em que o imperador romano foi lá e acabou com os essênios então eles escondessem rapidamente pergaminhos documentos e tudo que fosse valioso naquelas grutas uma das cópias a outra ficou lá perdida nas ruínas do templo do rei salomão provavelmente foi encontrada pelos templários porque só assim se explica como dez cavaleiros ficando dez anos lá ninguém sabe fazendo o que e de repente explode uma ordem majestosa e monumental como a ordem dos templários então não são verdades isso são suposições por enquanto não é? obrigado pela sua pergunta boa noite uma questão que você falou da questão do dinheiro voltando nessa mesma questão na história a gente é dito você vê na história que esses cavaleiros vamos pegar o período absolutista nessa época era um período absolutista tinha ali os feudos então tinham pequenos feudos que tinham ali os seus senhores e como o filho primogênito ia herdar o feudo ali as riquezas geralmente o segundo o terceiro filho iam para a igreja eles iam para a igreja para ser cavaleiros e uma das questões uma das teorias das cruzadas era conquistar o oriente ganhar terras porque esses cavaleiros ganhariam terras conquistando o oriente e as riquezas também sabe que uma das cruzadas conseguia um êxito entretanto depois perderam perderam mas o que foi o êxito das cruzadas abriu o caminho do mar mediterrâneo e o caminho do oriente e aí liberou o comércio e aí nessa teoria o dinheiro também muitos deles foram essa questão dos impostos desse comércio que foi liberado a questão do Brasil e a descoberta do Brasil também essa questão de ter um outro um outro caminho para chegar às índias que não pagasse impostos que não tivesse que passar por lá então acho que essa também é uma teoria que é dita desses cavaleiros que vão ganhar dinheiro também nessas rotas de comércio também que vai ser aberta para o oriente obrigado pelas suas colocações a gente sempre aprendendo um pouquinho mais agora eu vejo também assim depois que a ordem foi instituída por São Bernardo de Claraval recebeu a bula papal etc então aí eles passaram a ganhar dinheiro mas no começo eram dez cavaleiros lá querendo de um rei desconhecido o rei Balduin montar uma ordem de monges guerreiros cavaleiros lá para defender as rotas então o dinheiro inicial talvez ninguém sabe tenha sido esse dos pergaminhos de cobre são hipóteses obrigado pela sua participação Oi Boa noite a princípio dá para perceber que desde o começo essa relação da igreja instituída aquela que é oficial que o império romano aceita no princípio com os templários é bem conturbada há muitos escritos aí que dizem inclusive que assim não foi assim tão tranquila essa aceitação deles no templo para usar uma palavra moderna essa articulação não foi tão fácil pelo Hugues de Paine pelo São Bernardo por quem veio a ser São Bernardo depois diz até que envolve até o assassinato ou do prefeito de Jerusalém do período ou do 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 papa eu não me lembro não me recordo bem quem foi porque assim existiu uma resistência a essa ocupação deles no templo que depois de depois que rompeu eles tiveram aí esse avanço todo não só financeiro nem bancário porque a arquitetura gótica também ela dá um salto quântico ela pula ela tem uma caminhada e de repente ela ela usa de outros conceitos e outras que devem ter vindo de algum lugar então assim então em determinados momentos os templários eles conseguem esse apoio que não foi fácil aí depois eles enriquecem aí eles incomodam então assim a princípio parece que essa luz que vem do oriente ela sempre entrou em atrito com essa com essa com esse esse os oficiais né que eram a igreja aceita a igreja oficial do do império né às vezes o que eu queria perguntar é assim porque às vezes a gente não entende os momentos onde eles se aproximam e depois onde eles rompem né a princípio quando se fala da primeira construção do templo lá de Salomão né é um período muito próximo a uma era diluviana depois do dilúvio parece que essa luz ela começa novamente a caminhar né e talvez conceitualmente algo o mais o mais semelhante possível parecido com isso talvez seja essa explosão dos templários onde novamente nós temos uma uma divulgação né dessa a utilização de algum conhecimento vindo dessa fonte né e essa distribuição que espalha né igual espalhou no período da Fenícia da Mesopotâmia então assim junta em determinado momento e rompe rápido né são vários atritos gostaria de saber um pouquinho mais sobre isso obrigado obrigado pela sua pergunta é missão missão não é uma coisa fácil né sempre quando alguém é dado uma missão é porque se sabe que vai encontrar dificuldades porque senão deixa de ser missão então a missão templária teria que enfrentar todos esses obstáculos realmente a luz ela só avança vencendo as trevas e as trevas às vezes são difíceis de vencer né tem muita coisa que não deu tempo de falar numa palestra só é impossível né mas os cavaleiros templários em contato com o oriente eles aprenderam muito eles aprenderam com os gnósticos com o hinduísmo com as tradições orientais né então todo esse conhecimento foi trazido para o ocidente através também dos templários e eu acho que até certo em certo grau não o rei Felipe o Belo mas o Papa tinha alguma razão em não gostar dos templários porque eles traziam um conhecimento esotérico dos rabinos da cabala do sufismo né de mitra de todas aquelas tradições muito sábias do oriente então essa é também a verdadeira luz que vem do oriente e chega ao ocidente pelas mãos templárias das 사gens do oriente cada um do oriente field Obrigado.